Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. O vídeo de hoje de usados da semana, tentei lembrar de umas duas semanas mais ou menos para trazer para vocês principalmente os perfumes. Então não esquece se você gosta de ouvir sobre perfumaria, body splash, nacionais, importados, te inscrever aqui no canal, deixar aquele like e também compartilhar o nosso canal com quem também ama perfumes que é muito importante para o nosso canal seguir crescendo, tá gente? Me acompanhem também pelo Instagram, Perfume Terapia Lívia, vou deixar passando ali embaixo para vocês e vou deixar no box de informações também aqui do vídeo o link do nosso site, tá gente? Perfume Terapia Store, que assim vocês conseguem encomendar coisas comigo, vocês podem também olhar o site, ver o que tem de novidade, o que chegou de reposição e se vocês quiserem alguma coisa específica, entrem em contato porque algumas coisas a gente consegue por encomenda. Vou começar então falando desse hidratante importado da St. Ives, esse aqui tem um leite de coco cremoso, com esse toque floral também da Orquídea, mas para dominar o coco, tá gente? Ele é para amaciar a pele, deixar a pele mais suave, suavizar a pele, tá? Vai muito bem com os hidratantes de coco, combina super bem, tá? Bem assim, a textura dele não é nem muito grossa, nem muito fina, vou mostrar para vocês, mas pende mais para uma textura fluida, tá? Até vou tirar aqui que tem... Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O cheirinho de coco dele é maravilhoso, ele é rapidamente absorvido na pele, é uma delícia esse hidratante aqui. Ai, hidrata bem a pele, o cheirinho de coco é um leite de coco mesmo, como se fosse a fragrância. É um cheirinho bem cremoso, levemente adocicado, tá gente? Não é muito adocicado, mas combina com coco no Pace ou um... Com perfumes que... Além Godes, perfumes que tem um coco, ele vai ficar perfeito, tá? Usei também da Betton Body Works o Warm Vanilla Sugar, tá? Que eu tenho essa versão mini dele. Ele tem manteiga de karité, tem vitamina E. Esse aqui não é a versão manteiga, é a versão hidratante normal, que é um pouquinho mais fluida também, tá gente? Muito, muito bom. Combina com todos os perfumes que tem... Tem a nota de baunilha, que sejam adocicados, tá? Fica maravilhoso. Eu usei ele com esse perfume aqui da Dolce & Gabbana, The Only One, tá? Ficou simplesmente sensacional. O The Only One me lembra, assim, um toque meio de caputino, esse estilo de fragrância. E aí, com o friozinho, com esse hidratante aqui, ficou simplesmente perfeita a mistura. Super indico pra vocês fazerem essa misturinha. Aí eu usei também o Bomb Shell Pace, esse aqui é uma fragrância mais marcante. Lembra o Very Good Girl, nessa vibe, tá gente? Não são iguais, ele tem um frutadinho a mais, que eu acredito que seja de uma ameixa, tá? E eu combinei ele com o Gil Antonelli Intenso da Jequiti. Ficou uma delícia essa combinação aqui. Aqui é uma cereja, em calda, muito, muito licorosinha. Tem resenha completa do Gil Antonelli Intenso aqui no canal, tá gente? Da Jequiti. Eu sou apaixonada. E não se esqueçam de adquirir a Jequiti, Eudora, quem disse, Berenice, o Boticário, com a nossa consultora parceira aqui do canal, que é a Thaís. Vou deixar linkado pra vocês, e vocês têm desconto com ela, tá gente? Basta dizer que são meus seguidores, que a Thaís dá desconto pra vocês, e ela tem lojinha na Shopping também. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Tá jóia? Vou deixar linkadinho pra vocês também ali no vídeo. Aí eu usei também, como tá fazendo muito frio, eu tenho usado mais óleos, hidratantes de banho. Eu sou apaixonada por esse aqui da Eudora. Eu tinha feito estoque dele, do Blanche, Prelude Blanche, que eu adoro a fragrância também. Mas infelizmente ele saiu de linha, né gente? Agora eu tô totalmente órfã dele, tá? Totalmente mesmo. Eu gosto muito dessa fragrância. Acho super coringa, como eu gosto de fragrância doce, combina super bem com as minhas fragrâncias adocicadas. Super indico ele pra vocês. Quem tem, sabe do que eu tô falando, né? É uma textura bem única mesmo. E aí eu usei também o óleo sévia, amêndoas e cacau. Eu usei também o de canela, tá gente? Só que o de canela tá muito feinho o frasco, e aí não vai dar pra eu trazer pra vocês, tá? Não vou conseguir mostrar pra vocês. Tá muito, muito. Esse aqui também já tá bem feinho, tá? E não se esqueçam também que Natura vocês encontram com a nossa consultora Natura parceira aqui do canal, Ana Luíza Varela Moreira. Eu vou deixar passando também, tá gente? Vou deixar linkado no box de informações o contato dela pra vocês, tá? Muito gostoso, é um cheiro bem invernal, especiado. Eu chego a sentir aqui quase como uma... uma canela junto. É bem, bem especiadinho mesmo. Eu gosto demais desse óleo aqui. E usei o de canela também. O de canela, gente, me remete... Esses aqui também combinam super, tá? Eu já fiz essa combinação, fica maravilhoso. Super combina. O de canela é igual o cheiro, gente. Tava no meu box aquela fragrância da Sebastian Dark Oil. Óleo de canela da Natura. Pra quem gosta do cheiro da linha Dark Oil, eu sou apaixonada. Tenta ver se tem no site. Ainda tinha semana passada. O óleo de canela. Tenta ver se vocês não encontram. Ainda lá no site da Natura, com a nossa consultora parceira, vou deixar o link pra vocês. E o cupom também de desconto que tiver vigente, tá, gente? Eu vou deixar ali no box de informações pra vocês. Usei também o lavanda e baunilha. Que delícia. Tá no site esse aqui, tá, gente? Que fragrância deliciosa. Tem um toque da lavanda. Dá pra sentir sim a lavanda, tá? Vocês me perguntaram se dava pra sentir a lavanda. E dá sim. E um toque da baunilha. Só que a baunilha aqui não é aquela baunilha gourmand, aquela baunilha extremamente doce, não. É uma baunilha que vem dar um redondinho, um aconchego pra fragrância. Uma fragrância bem aconchegante. Delicada, tá? Quem gosta desse estilo de fragrância, e gosta de lavanda, precisa conhecer o lavanda e baunilha. E no friozinho também usei meu Midnight Petals. Gente, eu sou apaixonada por essa fragrância aqui. Ele é um buquê floral, misterioso, tá? Diferente, fora do comum. Não vai muito naquela linha dos perfumes das fragrâncias da Victoria's Secret, tá? Ele é realmente diferenciado. Ele tem uma magnolia negra aqui. Ai, é muito bom. E eu sinto também algo nele aqui, meio assim, como se fosse um toque muito suave, de mel junto, sabe? Tem uma adressilva também. É muito gostosa essa fragrância aqui. Ele é místico, assim, é mais pra um floral, tá, gente? Ele não é uma fragrância muito adocicada, tá? Agora esse aqui também vou falar pra vocês o Champagne Toast da Betten Body Works. Essa fragrância aqui, gente do céu, o que que é isso? É uma das minhas favoritas. Eu acho que se eu fosse ter uma da Betten Body Works e uma da Victoria's Secret, a da Betten Body Works seria esse aqui, e o da Victoria's Secret seria o morango com champanhe, tá? Porque eu sou simplesmente encantada nessas fragrâncias aqui. Aqui a gente tem, assim, um toque de maracujá, tem uma nectarina. A nectarina me lembra um toque... Sempre que tem nectarina nas fragrâncias, me lembra um toque de pêssego, tá? E eu sinto aqui esse toque da nectarina, que me lembra muito um pêssego suculento, com o azedinho do maracujá e daquela tangerina na saída, e com esse toque, assim, da champanhe mesmo, borbulhante. É uma fragrância vibrante, alegre. Gosto muito, muito desse aqui, tá, gente? Tem também no site, tá? Tá disponível ali no site. Usei também, da Betten Body Works, o Peach Prosecco Macaron. Esse aqui é bem docinho, lembra um cheiro de boneca, então ele tem nota de creme de baunilha, biscoito macaron, né? Aquele biscoitinho... Aquele biscoitinho bem pequenininho, esse aqui, ó, que tá na imagem aqui, sabe? Esse biscoitinho, que vai farinha de amêndoas nele. E também esse toque de pêssego do Prosecco, né? Prosecco de pêssego. Ai, gente, é muito cremoso. É como se fosse um cheirinho de bolo de pêssego. Biscoito de pêssego, assim. Muito, muito cremoso. Bem adocicadinho, bem gourmand. Esse aqui é pras formiguinhas, tá? Vai vir reposição dele, então me acompanha lá pelo Insta, quem quiser, que logo, logo vai chegar mais. Usei da Natura também o sabonete líquido cremoso, o Cubã, o Cubá. Esse aqui, gente, também super indico pra vocês, deixa a pele muito, muito macia, a espuma é muito cremosa, te envolve no banho, é muito gostoso. O cheiro é... Aqueles cheiros da linha Eco, sabe? Não, é um cheiro muito adocicadinho, é um cheiro mais cremoso, assim, suave, mas dá pra usar também com várias fragrâncias. Eu gostei muito, deixa a pele muito, muito aveludada e muito sedosa. Usei também o morango com champanhe da Victoria's Secret. Usei combinando ele com o hidratante, que aí fica sensacional, tá, gente? Sensacional mesmo. Dá pra sentir bem o morango dele, com aquele toque azedinho, frutado, com o toque da champanhe também. Fica muito bem, tá? Quando eu uso com o hidratante junto, ele fixa de 7 a 8 horas na minha pele, tá, gente? Eu não sei, eu não... Claro que algumas fragrâncias da Victoria's Secret realmente são mais suaves, não fixam muito. Mas esse aqui, ele veio exatamente igual ao cheiro que ele tinha antigamente, tá? Tem no site os dois, tá, gente? Tanto o hidratante quanto o Body Splash, tá? Tem os dois no site. Usei também o Pure Glace, que ele tem um toque de melão, de pera, me remete também a um cheirinho de chiclete junto. Ai, muito gostoso. É muito, muito docinho esse aqui também. Pra quem gosta de fragrâncias com pera, vai gostar muito, tá, gente? Às vezes eles vêm nessa embalagem aqui que tem uma perinha e às vezes ele vem na embalagem que é igual essa daqui, só que o de pera, tá? Mas é a mesma coisa. Esse aqui eu trouxe dos Estados Unidos, esse aqui com com essa perinha aqui, tá? A mesma coisa vale pra esse aqui que é o Strawberry Pound Cake. Gente, que delícia essa fragrância aqui. Só que assim, ó, é muito doce, tá? Muito doce. Até pra mim, que sou formiguinha, às vezes passa do ponto. Então, assim, ó, recomendo pra dias bem frios, poucas borrifadas, tá? Porque, assim, ele é muito, muito doce mesmo. Então tem esse toque de morango, um toque de creme, né? Esse toque cremoso e bolo. Eu não sei como é que a Better Body Works consegue fazer isso. Mas isso aqui realmente tem cheiro de bolo de morango. É como se estivesse cheirando realmente um bolo, um rocambole de morango. É muito, muito esse cheiro aqui. Só que é bem doce, tá, gente? Eu já aviso vocês. Esse aqui é pra quem gosta mesmo. Muito gourmand, muita doçura, aí vai amar, tá? Muito, muito doce. Quem não curte tão doce, foge desse aqui, porque ele é, sim, uma bomba docinha, tá? Bem docinho mesmo. Vamos pros perfumes agora, então. Usei também o meu Serena, gente, da Avatin, tá? Que veio da Thaísi também. Então vocês vão lá com a Thaísi e adquiram com ela as fragrâncias. Esse aqui vai na vibe daquelas fragrâncias do Viva La Juice. Ele é muito bom. Muito bom. Muito fácil também de agradar. Tá, gente? Ele é muito, muito fácil de agradar. Quem gosta daquele estilo de fragrância Viva La Juice, vai amar ele. É um docinho, mas ele tá um docinho aqui equilibrado, tá? Super recomendo, indico pra vocês. O Serena, tá? E usei também um que eu tô bem viciada que é o da Sabrina Sato da Jiquiti. Que delícia essa fragrância aqui. Tem um toque assim numa pimentinha rosa. Eu sinto uma talcadinha nele também. Ai, gente, eu tô viciada nessa fragrância aqui também. Que fragrância bem versátil, feminina, delicada. Ela é uma fragrância mais floral, tá? Delicada com essa proposta que eu falei pra vocês. Eu vi o pessoal comparando ele com uma fragrância, tá? Que agora até me fugiu qual é. Mas eu não achei tão parecido que eu achei mais parecido. Não são iguais, tá, gente? Não são iguais. Até aqui no meu top foi com Miracle, tá? Não que eles sejam iguais, mas mais ou menos a mesma vibe assim, tá? Então quem gosta de um provavelmente vai gostar do outro, mas não são iguais, tá? Ele não é um dupe do Miracle, tá? Eles têm diferenças. Esse aqui eu sinto também um toque um pouquinho mais cremoso que no Miracle. Usei também da Natura Luna Força que eu tô apaixonada pra essa fragrância aqui. Docinho também. Um chipre frutado, docinho. Que delícia, gente. Fixou super bem na minha pele e vocês vão lá também com a nossa consultora parceira que eu vou deixar aqui embaixo o cupom pra vocês e o link do espaço dela pra adquirirem as fragrâncias, tá? Porque lembrem que é muito importante vocês adquirirem com nossos consultores parceiros pra gente seguir recebendo os produtos, né, gente? Usei também, foi a semana do Labelle e foi nessa semana que me deu muita saudade esfriou muito pra cá, né? Tá vindo uma onda de frio histórica tem vários lugares do Brasil até que nem costumam fazer frio que estão fazendo, né, gente? E aí eu usei, então, os dois Labelle, tá? Eu usei o EDP e eu usei também o Le Parfum. Eu acho, assim, ó, que dá tranquilo pra escolher ter um só, tá? Mas como eu sou muito fã eu teria os dois mas se tu não coleciona eu acho que dá tranquilo pra tu cheirar eles e escolher optar por ter um só porque o Le Parfum tem bem o DNA do EDP, tá, gente? Só que o EDP eu acho ele um pouco mais doce e eu sinto uma canelinha que mais presente no EDP, tá? Aqui especiado e mais docinho, né? Bem, bem docinho. O Le Parfum também é especiado, tá, gente? Mas eu sinto, acho que junto com o docinho ressaltou um toque tipo uma canelinha como se fosse. Usei o meu amado Mont Paris em Tenseman. Olha onde ele já tá. Eu sou apaixonada por esse perfume, gente. O frasco eu acho assim acho que é um dos mais lindos que eu tenho na coleção porque ele vai num degradê desse toque assim de rosa bem pink quase um magenta e ele vai clareando com esse lacinho e a fragrância eu sou apaixonada é uma rosa bem encorpada. Quem gosta também do Very Good Grow quem gosta desse estilo de fragrância que tem uma rosa aqui bem aparecida ele tem um toque bem docinho também junto com essa rosa é uma rosa marcante é uma rosa ele é uma fragrância pra frio ou mais noturna e tem uma pegada super super sexy esse perfume aqui ele é sensacional eu acho ele super único também e eu gosto demais dele com certeza é uma fragrância que quando terminar eu vou comprar novamente eu vou recomprar e olha onde é que tá o meu já, gente vocês sabem que a gente que tem muito perfume pra conseguir baixar perfume é difícil, né? não é fácil usei também o meu Miracle eu não tinha ele gente, eu comprei ele esse ano o Miracle faz uns 2, 3 meses e tô bem viciada nele também olha o quanto ele já baixou eu uso ele assim esses tempos eu fui no médico queria uma fragrância mais tranquila, sabe? versátil que não seja muito muito adocicada usei ele ele tem um toque de pimenta rosa eu tô gostando muito dele eu gosto muito da evolução dele conforme ele vai evoluindo na pele como ele fica usei o Midnight Rose também do Trezor da Lancome gosto muito dessa fragrância aqui também eu gosto muito no geral das fragrâncias da Lancome esse aqui também é um perfume com uma rosa encorpada ele é doce adocicado também vai nessa linha tá, gente? quem gosta de um cadê? aqui quem gosta de um tá? mais ou menos tá, gente? não tô dizendo que eles são iguais pelo amor de Deus, tá? mas mais ou menos quem gosta de um provavelmente vai gostar do outro tá? um estilo de fragrância assim pra dar pra vocês mais ou menos uma similaridade usei o Florata Love Flower tá? e a Thaís e a nossa consultora parceira tem Boticário também, tá, gente? então corram lá que ela consegue pra gente as fragrâncias e eu fiz uma misturinha tá, gente? do Prada Candy Kiss com o Florata Love Flower tá? ficou uma delícia também eu fazia já layering eu faço bastante com o Prada Candy Kiss e eu fiz também se eu não me engano com o Glamour Love Me eu fazia e ficava maravilhosa e aqui também ficou maravilhoso, tá? dei também essa dica pra vocês já em alguns usados da semana fica muito, muito bom e usei também o meu no início não foi amor agora já é amor o meu Valentino Born in Roma consigo dele por encomenda também, tá, gente? quem quiser tá super difícil conseguir ele mas eu consigo dele o mais novo lançamento que é o Yellow o Valentino Born in Roma e Yellow Dream, tá? então quem quiser eu também consigo dele ele tem um atalcado ele é uma fragrância floral frutada no início eu esperava mais dele mas depois conforme eu fui usando eu fui me apaixonando ele foi sim me ganhando, sabe? fui tendo que usar acho que eu criei muita expectativa pra ele mas agora sim eu já amo ele até vou borrifar aqui eu tô usando hoje eu tô usando hoje eu vou falar pra vocês qual que eu tô usando mas eu vou botar por cima maravilhoso eu tô usando o layering que eu falei pra vocês do Prada Candy Kiss com o Florata Love Flower é meu perfume foram as minhas fragrâncias do dia e vocês o que que estão usando hoje? me contem aqui nos comentários o que vocês têm usado se tá frio na cidade de vocês se não tá que eu vou gostar muito de saber um beijão em todos até o nosso próximo vídeo tchau, tchau